Fala pessoal, tudo bem? Passando para mostrar a novidade na ferramenta de busca. A gente já tem aqui agora uma nova interface e eu vou mostrar para vocês todas as novidades nessa nova função e como cada coisa funciona aqui dentro, tá pessoal? Então, primeiro ponto, tá? A gente consegue trabalhar aí a busca dentro do sistema. Agora, além de só uma base por vez, eu posso pesquisar em mais de uma base, né? Então, eu posso vir aqui nessa opção e escolher quais são as bases que eu quero. Eu posso usar essa mesma tela onde está todos os bancos e fazer a seleção aqui. Ou eu posso usar aqui a navegação nesse menu superior, escolhendo a região. Então, eu posso vir aqui no Nordeste. Quero aqui no Nordeste, por exemplo, a óssea. Eu marco a óssea. Não quero a óssea, eu desmarco. Ela vai sumir ali de cima também. Quero todas as bases do Nordeste, marco aqui essa caixinha que ele vai trazer todas as bases do Nordeste. Outro ponto interessante, eu não preciso sempre clicar aqui no checkbox. Eu posso clicar também no nome da composição, no caso da base de composição, né? Eu posso também escolher o tipo. Então, se a base, ela fornece na sua tabela os tipos, a gente trouxe esses tipos também para caso você queira fazer uma pesquisa mais avançada, você conseguir escolher aqui quais os tipos que fazem sentido. Para todas as bases que tem essa opção de tipo, a gente colocou aqui para você poder usar. A mesma coisa para a SINAP. A opção de tipo, ela se encontra aqui também e assim por diante. E as bases que não tem na sua tabela a opção tipo, a gente colocou aqui a palavra sem tipificação. Ou seja, a base, por algum motivo, ela não faz essa tipologia dos itens. Então, continuando, a mesma coisa, se eu quiser cancelar todas essas marcações, eu venho aqui em desmarcar todos, o sistema já desmarca tudo, ou eu venho em selecionar todos, que aí, no caso, eu estou selecionando todas as bases presentes no sistema. E aí, depois, eu posso clicar em buscar. No nosso caso, a gente vai fazer uma pesquisa específica aqui em SINAP e vamos fazer uma pesquisa também na base OSSE. Ou eu poderia navegar aqui e já vim direto para a base OSSE, tá? Vou clicar em buscar. Não escrevi nada no meu campo de pesquisa e aqui tem outras novidades. Primeira novidade, você pode agora fazer a busca, né? Além, você já podia fazer por descrição e código, agora você pode fazer da seguinte forma. Essa precisão, você pode trabalhar assim, eu quero, da forma que era antes, eu quero fazer a pesquisa por palavras compostas. Então, se eu escrever aqui, tubo de PVC e clicar para buscar, ele vai fazer a busca usando essas palavras. Então, tubo de PVC, acitamento de tubo PVC, acitamento para tubo, defletor e-mail, acessão de tubo. E aí, ele vai fazer todas as buchas aqui de acordo com a aproximação do item, tá? Então, eu quero ver primeiro em SINAP, por exemplo. Vou desmarcar a OSSE aqui e venho aqui, tenho já tubo de PVC, tá? Então, vou fazer, por exemplo, uma questão, quero trabalhar com as palavras-chave, não quero fazer a busca exata. Então, eu posso colocar da seguinte forma. Tubo, tubo, PVC, 40 milímetros, por exemplo. Poderia ter feito assim também lá na opção de precisão ali na exata, né? Porém, ele não ia trazer os mesmos resultados que ele vai trazer aqui na opção de palavras-chave. Então, tubo PVC soldável, 40 milímetros. Então, de acordo com a forma de você pesquisar, você pode selecionar o que você achar melhor, tá? E assim o sistema vai trazer os resultados por aproximação. Então, aquilo que mais se aproxima da busca que você escreveu aqui no campo de descrição, tá? Então, essa também é uma novidade que a gente inseriu. Tinha muita gente pedindo aí a opção de fazer a pesquisa por palavras-chave. E agora, com essa opção também no ar, você vai conseguir também usar isso para acelerar o seu processo e você conseguir ter mais sucesso aí nas suas pesquisas. Continua também a possibilidade de você fazer a escolha da base própria. E aí, você pode colocar aqui a sua descrição e fazer a pesquisa da melhor forma possível, como também a pesquisa pelo código. Então, essas e outras novidades, conforme eu já mostrei aqui para vocês, que a gente vai ter nessa nova opção de busca. Então, a gente já tem algo disso já no ar. Tudo isso que você está vendo aqui, você já vai conseguir usar a partir da hora da publicação desse vídeo. E eu espero que você consiga ter sucesso aí. E lembrando que eu posso fazer as edições que eu quiser fazer aqui nessa tela de pesquisa, que isso vai ficar salvo. Então, não vai atrapalhar o teu desenvolvimento, uma vez que, ah, eu preciso refazer toda a seleção. Não, você não precisa. O sistema já salva e já decora isso aí, para sempre que você for realizar uma nova pesquisa, já está do jeito certo para você trabalhar. Então, o interessante também é que essa pesquisa vai funcionar por usuário. Então, cada usuário vai conseguir salvar a sua pesquisa da melhor forma possível, selecionando, claro, as opções de filtro. E aí, isso não vai atrapalhar o desempenho aí de vocês durante o processo de pesquisa de composições. Outros pontos que a gente pode citar aqui também nesse desenvolvimento foi a parte ali de eu poder copiar o código. Então, eu posso agora copiar tanto o código aqui, sem precisar marcar, como também copiar a descrição. Então, isso é interessante para você que usa um fluxo de trabalho de uma aba, eu faço a pesquisa e na outra aba eu já faço a inserção dentro de um orçamento. Então, você pode trabalhar dessa forma e isso vai ajudar bastante no teu processo, porque você não vai precisar estar copiando aqui, usando o CTRL-C e CTRL-V. Com o próprio clique aí do mouse, você consegue usar os ícones para fazer as cópias dessas informações. Então, essas são as novidades do módulo aí, das soluções do OssaFácil, porque você consegue usar a parte de pesquisa de composições se você tiver um módulo de orçamento e qualquer outro módulo você vai conseguir ter acesso a essas funcionalidades, exceto ali os plugins, que você vai trabalhar mais fora da ferramenta do que dentro da ferramenta. vai trabalhar ali dentro de outros ambientes, mas se você usa as soluções do OssaFácil, você vai ver que essa tela já mudou e que ela está pensada para você conseguir acelerar o seu fluxo de trabalho. O que você achou da tela? Se tiver algum comentário, coloca aí para a gente, para a gente entender do que se trata, para saber até inclusive se já está incluso nessas funcionalidades ou se a gente pode estudar aí a possibilidade de implementação. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um forte abraço! Tchau!